Então pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para vocês que estão aí em casa, no trabalho, na rua, assistindo a gente aqui esse curso de cidadania para a prova de guarda municipal. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Nápoles Filho, sou advogado, sou também especialista em direito público e estou atualmente como gerente geral de direitos humanos na prefeitura do Recife. Gente, esse curso que a gente preparou para vocês, ele é um curso bem didático para vocês fecharem a prova de cidadania de guarda municipal. Então, a gente vai trabalhar com a metodologia bem didática para que vocês internalizem todo o conteúdo. Então vamos trazer elementos que estão acontecendo no nosso dia a dia, fatos que estão acontecendo no Brasil e no mundo, para que vocês entendam, compreendam mais facilmente o conteúdo que está sendo abordado aqui em nossa aula. E eu deixo aqui logo de cara o meu e-mail, o meu Facebook, para a gente trocar informações. Vou ter o prazer de tirar dúvidas de vocês, certo? Então, é Alexandre Underline Nápoles, está aí na tela, ó, Alexandre Underline Nápoles, arroba rotaemail.com, esse é meu e-mail. E o meu Facebook, Alexandre Nápoles Filho. Vai lá, me procura, que a gente vai ter o prazer de discutir e tirar qualquer dúvida. Eu sugiro que vocês leiam o Código de Trânsito Brasileiro na parte que fala sobre educação para o trânsito. Essa parte a gente vai ver lá no final do nosso curso, né, mas eu já destaco que é uma parte importante para vocês estudarem quanto a legislação. Esse curso, ele não tem muitas questões para serem resolvidas porque é pouco cobrado em concursos públicos, certo? Mas todas as questões que caíram de concurso público, a gente trouxe aqui para a gente exaurir as possibilidades de questionamento na sua prova de guarda municipal, tranquilo? Então, ó, fiquem certos que vocês estarão preparados para fazer uma prova muito boa e tenho certeza que vocês vão conseguir conquistar o sonho de vocês de guarda municipal, beleza? De ser guarda municipal. Sem mais delongas, vamos começar sobre o tema cidadania. Então, é o seguinte, gente. Cidadania, estudar hoje cidadania é extremamente relevante para a gente conseguir entender até a própria vida em sociedade. Então, hoje em dia, principalmente com essas manifestações que estamos experimentando aqui em Recife, em Pernambuco e no Brasil inteiro, também no mundo, você vê na Síria, você vê na Indonésia, você vê na China, você vê em vários lugares do mundo, e na Ucrânia, passando por processos no Egito também, passando por processos de grandes manifestações da população indo às ruas, pleitear uma melhor qualidade de vida, pleitear uma situação diferente da que está posta, querendo modificar o modelo de governo que é do determinado país. Aqui no Brasil não está sendo diferente. Desde o ano passado, em junho e julho do ano passado, a gente vivenciou a população indo às ruas, pleiteando a educação, saúde, segurança, no padrão FIFA, né? Já que a gente está próximo da Copa do Mundo, era essa a pauta e ainda continua sendo a pauta na nossa população. E tudo isso está extremamente ligado com o nosso estudo aqui de cidadania, porque o que as pessoas vão às ruas é pleitear, essa é busca por direitos, nada mais é do que o exercício da cidadania. Então, vamos conceituar para ver como que a prova pode cobrar isso, vamos lá. Então, está aí na sua tela, no seu material, o conceito de cidadania que pode ser cobrado na prova. Então, está aí, cidadania é a tomada de consciência de seus direitos, tendo como contrapartida a realização de deveres. Eu quero parar por aqui. É o seguinte, gente, você vai ter essa bilateralidade nesse conceito. De um lado, você tem a consciência dos direitos e do outro, o compromisso, o dever com a sociedade. Infelizmente, aqui no Brasil e na América Latina também, as pessoas muitas vezes esquecem dessa segunda parte, dos deveres. Muitos só se lembram dos direitos, né? Mas a gente tem também deveres para com a sociedade. Então, a gente não perturbar o trânsito, a gente não desrespeitar o outro, a gente não jogar lixo na rua. São compromissos, são pactos que a gente firma com a sociedade em que vivemos, para que tenhamos todos nós, a coletividade, uma melhor qualidade de vida. Então, sempre o conceito de cidadania vai estar vinculado a essa bilateralidade do indivíduo. Ele tem consciência dos seus direitos, então ele saber dos direitos é uma coisa que os brasileiros também precisam aprimorar esse conhecimento sobre os seus direitos, né? Principalmente na seara do direito do consumidor, né? Que a gente, diuturnamente, é violado por essas empresas, por muitas empresas que não têm um compromisso com a qualidade na prestação de serviço, né? E a gente precisa tomar consciência desses direitos para poder exercer essa cidadania. Mas para exercer essa cidadania, a gente também tem esse compromisso, esse dever. Então, o restante do conceito, ele vai dizendo aí, implica no efetivo exercício dos direitos civis, políticos e socioeconômicos, bem como na participação e contribuição para o bem-estar da sociedade. Então, para a gente afirmar que estamos exercendo a cidadania, a gente tem que vislumbrar, você, eu, Homero, que está aqui gravando comigo, todos nós vamos precisar vislumbrar que temos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, os socioeconômicos. Como assim, Alexandre? Como eu preciso vislumbrar? Porque é o seguinte, para a gente ser considerado cidadão, a gente tem que ter a capacidade de exercer esses direitos, e todos eles, não só os direitos de liberdade, de poder ir na padaria, comprar o pão, não só esse, mas também os direitos sociais, os direitos econômicos, culturais, como, por exemplo, de você ter um salário digno, de você ter um ambiente de trabalho salubre, de você ter um meio ambiente sustentável, de você ter uma educação de qualidade, de uma saúde de qualidade. Enfim, para a gente ser considerado um cidadão em exercício pleno dessa atividade, o Estado, ele precisa garantir todos esses direitos. Não basta o Estado garantir somente o seu direito à vida, de ele não lhe matar, ele não lhe prender arbitrariamente, ele não retirar sua propriedade. Não basta isso, a gente tem que ter muito mais do que isso. E quando olhamos para os bolsões de miséria do nosso país, vislumbramos que ainda precisamos caminhar muito para esse exercício da cidadania. Quando a gente vê crianças, idosos, no meio da lama, adultos também, no meio da lama, em situação de favelização extrema, onde muitas vezes não tem uma água encanada, não tem um esgoto, o esgoto passa na frente da casa, a gente percebe que para aquela pessoa só está sendo garantido o exercício dos direitos civis, de você votar, de ser votado, e de liberdade. Mas os outros direitos, a saúde, a educação, o lazer, a cultura, todos esses estão sendo mitigados nessa situação grave de violação aos direitos dessa população. Então, cidadania é você ter a consciência do direito e, em contrapartida, você realizar deveres com a sociedade. Esses direitos que a gente fala são direitos civis, políticos e socioeconômicos. Ou seja, não é somente o direito à vida, não é somente o direito à propriedade, não é somente o direito de você votar no político, não, é o direito também de você poder ter acesso à cultura, ao lazer, ao esporte, ao meio ambiente, à educação, à saúde, ok? À moradia, beleza? Então, fica com esse conceito na mente, porque a gente vai trabalhar ao longo de todo o nosso curso sobre, em cima desse conceito, beleza? Cidadão, está aí no seu material. Quem é, então, o cidadão? Que a gente já, mais ou menos, falou aqui. Então, é todo aquele que participa, colabora e argumenta sobre as bases do direito. Ou seja, é um agente que é atuante, que exerce seus direitos e deveres. Ser cidadão implica em não se deixar oprimir, nem subjulgar, mas enfrentar os desafios para defender e implementar os seus direitos. Ou seja, quem é o cidadão? Resumindo a ópera, cidadão é aquela pessoa que exerce a cidadania. E o que é cidadania? É você ter a consciência dos direitos e poder exercer os seus deveres. Então, a pessoa que exerce isso é considerada cidadão. Mas aí você pode estar pensando, Alexandre, ok, eu entendi o conceito de cidadão, mas sempre houve esse entendimento de cidadania e de ser cidadão ao longo da história da humanidade. A vida inteira, a vida inteira, na época do meu tataravô, da minha tataravó, era assim. Ele tinha acesso a esses direitos que a gente vislumbra hoje em dia. Havia essa ideia que a gente tem hoje de igualdade perante todos. Como era isso? Gente, essa reflexão é importantíssima para a sua prova. Porque é o seguinte, essa cidadania não se conquistou do dia para a noite. Cuidado com isso, porque isso é pergunta de prova, tá bom? Isso é pergunta de prova. A cidadania como a gente vivencia, como a gente experimenta, como a gente exerce hoje, não é a mesma cidadania do que foi ontem. Nem muito mesmo será a mesma cidadania que a gente vai exercer amanhã. Ou seja, quando os nossos bisnetos, tataranetos, estiverem aqui na Terra. Então, fique atento a isso. A cidadania, esse conceito de cidadania, a forma de exercer ela, não é igual no tempo e no espaço. Ou seja, ela é variável, ela muda, porque ela trata-se de um processo de luta, de luta permanente das classes sociais mais subjugadas. Então, o seguinte, ao longo da história da humanidade, as pessoas foram se insatisfazendo com determinada realidade que estava posta. Então, se a pessoa não tinha o direito à liberdade de expressão, se não tinha o direito à propriedade, se não tinha o direito à saúde, as pessoas foram se insatisfazendo contra o governo que estava no poder e, a partir dessa insatisfação, dessa pauta de luta, esses direitos foram sendo conquistados. Então, cuidado com isso na prova. Essa cidadania, ela não foi dada por ninguém. Não foi nenhum líder político que deu a cidadania para alguém. Não foi o governante que estava no poder, que acordou no dia ensolarado e chegou e falou, bem, hoje eu vou fazer com que todo mundo tenha mais acesso aos direitos. Não foi assim. Infelizmente, era para ser assim. Se fosse assim, seria muito mais fácil a gente viver nessa vida. Mas, infelizmente, não foi assim. Foi por meio de muita luta, muito sangue derramado, por muitas pessoas ao longo da história da humanidade, em vários países, que a gente chegou hoje nesse patamar, nessa compreensão, nesse exercício de cidadania. Então, eu quero que vocês levem para a prova esse entendimento. O processo de cidadania, ela é um processo contínuo, de luta, permanente, ao longo da história da humanidade. Não foi uma coisa dada pelo governante. Não foi. Foi uma coisa que veio de baixo para cima. Não veio de cima para baixo. É o que a gente está experimentando hoje nas ruas. Então, se no ano passado, a gente foi às ruas pedindo melhor educação e melhor saúde, e a gente ainda não foi atendido, é porque a gente precisa pautar mais o governo para ele entender qual é a nossa intenção de qualidade de vida, de exercício da cidadania. Então, percebam que foi necessário milhões de pessoas irem às ruas para se pautar um tema que, para todos nós, para mim, para você e para o Homero, é óbvio. A gente paga caríssimo imposto de renda, a gente paga caríssimo ICMS, IPTU, IPVA, e a gente não tem uma contrapartida à altura. Então, isso gera essa pauta de luta da sociedade. A gente quer um padrão FIFA dos serviços públicos. Então, a gente percebe que não foi os direitos garantidos da população, não foi nada dado pela gestão governamental. Foi tudo alvo de conquistas da população, de você, de mim, de Homero, dos nossos avós, tataravós, taratatatatatatatatatatavós, enfim. Beleza? Então, essa é uma coisa importante. Outro ponto que a gente precisa destacar é que essa cidadania não tem um valor universal. O que é que quer dizer isso? O que é que significa dizer isso? Significa dizer que o que a gente entende hoje, em 2014, de cidadania, não é o mesmo que hoje, em 2014, uma comunidade muçulmana pensa lá na Palestina. Certo? Então, o que a gente quer dizer com isso? A cidadania, ela muda no espaço e no tempo. Vimos no tempo, no processo de luta histórico. No espaço é isso. Se aqui no Brasil, há uma compreensão, há uma pauta, há uma busca por um tipo de cidadania. Nos países muçulmanos, há uma outra forma de se pautar a cidadania. Nos países orientais, asiáticos, há uma outra forma. Percebam que o estilo de vida que é, como é diferente de um chinês, de um japonês, de um coreano para a gente, de um muçulmano. Então, hoje, se você ligar a TV, você vai ver aquele drama que está ocorrendo na Nigéria, do grupo extremista, o Boko Haram, que eles entendem que a cidadania, a liberdade ocidental, é prejudicial para a vida humana. Veja só o entendimento deles. E entendem que as mulheres não têm autonomia para autodeterminar-se, ou seja, para decidir a sua vida. Então, por isso que eles não deixam nem as mulheres votar, ser votada, nem muito menos ir para a escola. Então, as mulheres são quase um objeto que pode ser feito o que quiser. A mulher, ela é coisificada por esse grupo extremista, ao ponto de eles sequestrarem 200 adolescentes e crianças em troca da libertação de alguns dos membros desse grupo. Então, percebam, e eles ainda anunciam que vão vender essas mulheres. Então, percebam que cada grupo, cada nicho social, possui uma pauta, uma compreensão do que seja a cidadania. Até aqui dentro do Brasil mesmo, temos grupos, comunidades que entendem o exercício da cidadania de forma diferente. É só você ver, por exemplo, o modo de vida de uma comunidade indígena, de uma comunidade quilombola, de uma comunidade cigana. Então, você percebe que são formas de viver e do exercício da cidadania diferentes da maioria dos brasileiros. Ser diferente não quer dizer que não mereça, não seja legítimo. Pelo contrário, toda forma de viver, ela é legítima. Baixa ela não ser agressiva ao outro. Então, nesse sentido, vocês têm que também levar isso para a prova. A cidadania não é um valor universal. A cidadania que a gente tem hoje aqui no Brasil não é a mesma cidadania que existe, por exemplo, na Suíça, que existe em Israel, que existe na China, no Paquistão, que existe na Nigéria. Então, muda em cada país, em cada nação. Beleza? Vamos passar, falar um pouco dessa evolução histórica da cidadania ao longo dos séculos, porque isso também pode ser objeto da sua prova. Vamos lá? Então, aí no seu material, você já tem o primeiro momento da história, o século XVI. Mas eu queria voltar um pouco antes, lá no século V a.C. Lá no século V a.C., na Grécia Antiga, lá em Atenas, se começou a debater sobre a democracia, ou seja, o governo do povo, onde o povo se reunia em uma praça para debater o destino daquela sociedade ateniense. Esse exercício de dizer qual era o destino daquela comunidade, daquele cidade-estado, daquela polis, que era Atenas, fez surgir o primeiro sentido de cidadania, que era a participação direta da população nas questões da cidade. Mas esse conceito, ele não paralisou naquele momento, ele evoluiu, como a gente falou. Inclusive, naquele momento, nem todas as pessoas eram capazes de votar em Atenas, nem todas as pessoas eram consideradas cidadãos. Por exemplo, as mulheres não eram consideradas cidadãs, as crianças, os estrangeiros, os presos, enfim. Haviam grupos, os escravos também, né? Haviam pessoas que não eram detentoras de direitos, assim como outras. Ou seja, os direitos eram postos para determinadas pessoas que eram consideradas privilegiadas. Então, era um homem, um homem de tal idade que participava de um grupo, de uma elite econômica, que falava, que decidia sobre o destino de Atenas. Então, perceba que a cidadania e o exercício dela era limitado a determinadas pessoas. Não era todo mundo que era considerado cidadão, como a gente compreende hoje. Aí, a gente vai avançar um pouco, lá para o século XVI. Lá no século XVI, a cidadania, ela se manifestava numa relação entre o súdito e o soberano. Então, era considerado cidadão aquela pessoa que se relacionava com o rei. Então, os escravos, a mesma coisa da Grécia, os escravos estrangeiros, as mulheres, as crianças, não eram considerados cidadãos. Ao começar a surgir os manifestos de combate ao absolutismo, esse cenário foi modificando. E no século XVII, isso ficou muito claro em algumas pautas, principalmente na Inglaterra, onde surgiram alguns instrumentos para combater o poder absoluto do rei, como o Aberscorpus Act, o Bill of Rights, que foram documentos que surgiram para conter os poderes do rei e dar direitos a determinadas pessoas que eram chamadas de cidadãos. Então, nesse século XVIII, como está aí no seu material, a partir desse combate do Estado absoluto, passou-se a defender a liberdade do indivíduo frente ao rei. E a cidadania, ela se manifestava na formação dessa comunidade política e a partir da participação dessa comunidade na sociedade. No século XVIII, continuou o processo de luta. E aqui a gente tem destaque para um novo grupo social que se destaca, que é chamada da burguesia. A burguesia eram os comerciantes que já estavam cansados de serem violados em seu patrimônio. O confisco do seu patrimônio, das suas terras, dos seus produtos, eram comuns pelo rei. Além de ser comum o confisco, era comum também a alta tributação, ou seja, a elevação dos impostos de forma arbitrária, fazendo com que esse grupo social começasse a se ficar insatisfeito. Bem, eu estou aqui trabalhando, produzindo para a minha sociedade, porque o rei tem essa postura contrária ao meu processo. Ele é melhor que eu? Então, a partir dessa insatisfação, dois grandes processos de revolução e de luta na história da humanidade ficaram marcados. A primeira revolução que marcou a nossa história da humanidade foi a Revolução Americana, de 1776. Na Revolução Americana, os americanos já estavam insatisfeitos com a monarquia inglesa, porque os ingleses colonizaram os Estados Unidos da América, e, a partir dessa colonização, também emplacaram uma vasta opressão à população local. Nessa situação, gerou muita insatisfação, porque as terras dos burgueses eram cotidianamente confiscadas pela monarquia inglesa, e os americanos chegaram a um ponto que falaram que, dessa forma, não dá mais, a gente precisa buscar a nossa independência, e, a partir disso, gerou uma declaração, um instrumento formal que consolidou a criação dessa cidadania norte-americana. Foi a Declaração da Virgínia, de 1776. Então, essa Revolução Americana foi tão importante que ela inspirou até em outros países, como na França. Na França, mais tarde, lá em 1789, também a burguesia de lá, a partir dos ideais iluministas, que tinha um pensador chamado John Locke, que incentivou, que influenciou esse pensamento de que todo ser humano tem direito natural, independente da vontade do rei, que não é o rei que consagra direito, e sim, é o ser humano, a partir do seu nascimento, que ele tem direitos. Então, a partir disso, o rei deve respeitar esses direitos natos, esses direitos naturais. Então, a partir dessa consolação de direitos, a burguesia, os comerciantes, também da França, começaram a lutar contra o antigo regime, contra a monarquia do rei Luís XVI. Então, nesse conflito, surge a Revolução Francesa. E da Revolução Francesa, surge também um documento superimportante, que foi a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, juntamente com a Declaração da Virgínia, foram os principais documentos do século XVIII que consolidaram essa garantia de direitos e essa constituição de cidadania para essas populações da França e dos Estados Unidos, respectivamente. Então, no século XVIII, a partir dessas revoluções e dessas duas declarações, a da Virgínia e da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, a cidadania foi colocada no outro patamar, num patamar jurídico-político, porque, a partir desse momento, a cidadania foi inscrita em documentos, em declarações, foram colocadas num papel para que o rei se comprometesse ou, então, ele não operasse contra os interesses de toda a população. Então, no século XVIII, houve uma grande revolução do conceito de cidadania e isso pode ser cobrado na sua prova. O século XVIII é um momento emblemático no estudo da história da humanidade porque foi ali onde se teve uma revolução do conceito de cidadania, partindo ele para uma dimensão jurídica-política, porque, a partir desse momento, o objetivo era eliminar os privilégios do rei da monarquia. Na Ucrânia, não sei se vocês estão acompanhando, eu imagino que sim, esse conflito que começou, se você ligar hoje o Jornal Nacional, você vai ver esse caso da Ucrânia. Todos os dias está passando, há mais de um mês, essa questão da Ucrânia. E lá na Ucrânia, quando houve a derrubada do presidente, o pessoal se impressionou com o patrimônio dele, principalmente porque a Ucrânia vivia numa crise econômica e o cara tinha simplesmente uma mansão banhada a ouro, tudo de ouro e tal, e a população ficou muito satisfeita. Isso demonstra o quanto ainda hoje, desde o século XVIII até hoje, a população ainda pauta essa quebra desses privilégios, de forma diferente, mas ainda é alvo das lutas sociais, a derrocada desses privilégios de quem está no poder. Então, no próximo bloco, a gente continua falando sobre essa evolução conceitual da cidadania, falando então do século XIX, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.